Tô de olho aí, e eu tô aqui com ele, que eu vou falar pra você, rapaz. Eu lacrimejei vendo aquele momento. Me deixe fazer as honras de premiar o nosso bicampeão, Léo. Prazer pra você aqui, cara. Parabéns pelo título. Cara, eu conversei com ele, falei, Léo, o que que acontece, antes da final, o que que acontece com você que às vezes tem umas decisões de fazer o pessoal morrer do coração, a família morre do coração também, o pai veio te ver, ele sempre inventa, o Reis hoje jogou muito, mas mais uma vez você conseguiu o título. Parabéns, cara. Como é que tá agora? Tá mais tranquilo ou ainda não? Tremendo ainda, mas tô mais tranquilo. Tá desligado, será? Fala comigo aqui. É, tremendo ainda, bastante, mas ainda tô bem mais tranquilo agora. A gente fala desse movimento que você acaba tendo nas finais, tendo uma grande dificuldade, às vezes a gente não sabe o que acontece, o cara brilha daqui a pouco, apanha daqui a pouco, brilha de novo, e isso se reflete não só na emoção que você traz pra jogar, mas também, principalmente, ter a sua família, né? Dessa vez veio mais pessoas da sua família? Dessa vez veio muita gente da minha família, cara, eu tô muito feliz. Ó, veio minha mãe, que não veio no evento anterior, veio meu susto, que não veio no evento anterior, veio meu irmão, de coração, Alan, com o meu afilhado, a esposa dele, veio meu patrocinador, veio minha irmã. E o quanto isso é importante pra você ter essa família chegando pra te ver? Porque eu senti você, talvez, um degrauzinho mais emocionado do que no ano passado, de ter essa galera aqui. Poxa, não é um degrauzinho, não, é um degrau maior, é muito maior do que o degrauzinho é uma escada inteira, cara. Você sentiu a pressão de tênis ali, te assistindo? Pressão, eu não sei, cara, porque eu acho que me dá uma força, entendeu? Não chega a pressionar, não, acho que dá uma força isso daí. Pergunta que eles estavam se fazendo, Léo, preciso deixar pro último round? A torcida me deu muita força também, muito obrigado, torcida. Léo, você com certeza é um dos maiores nomes que a gente tem nos fighting games, por muita gente considerada como uma lenda, falando de diversos momentos sobre fighting games, o próprio Riora, o próprio Denner, falam muito do quanto você representa pra cena, do quanto você é importante, e, cara, você não consegue hoje se dedicar só ao jogo, você trabalha com outra coisa também. É, eu sou militar da aeronáutica, e eu não consigo hoje, por falta de recursos, a própria cena, poxa, não tem eventos como esse daqui, televisionado, a gente não é visto sempre, a gente não tem recursos, marcas nos apoiando, isso daí seria muito interessante, claro, até porque a plateia gosta de assistir, é muito fácil de você que tá vendo fighting games, entender quem tá batendo, quem tá apoiando, é muito gostoso de se ver, e emocionante. É, eu fiquei, eu fico muito feliz de conseguir ganhar, mas é realmente, eu não consigo viver disso hoje em dia, não. É, é meu hobby atual. Nossa, e se o cara faz isso, dá esse show, esse espetáculo com o hobby, imagina se ele pudesse se dedicar. E você falou do evento, que é algo muito importante, cara, é, olhando pra cena, olhando pra você, pro que você faz, pensando em um cenário em que você pudesse se dedicar, como que você vê a importância de um evento internacional como esse acontecendo aqui no Brasil, com uma torcida local, podendo sim passar na televisão, ver rostos como o seu, que já tem um trabalho de muito tempo aí, e tem uma oportunidade de conversa. Quanto isso chega a ser importante pra você? Isso daqui é importante demais, pra nossa cena, não só pra mim. Pra toda cena de jogos de luta, não vou nem falar só técnica, não. Pra toda cena de jogos de luta isso é muito importante. A gente fica, se sente lisonjeia de ver nosso jogo sendo, assim, televisionado, sendo streamado de forma tão ampla, então é muito importante pra gente isso. É muito importante esse espaço. E a pergunta que a gente sempre se faz é, parece óbvio, mas não é, porque existem paixões e paixões, você falou que é um hobby. Mas se pudesse, Léo, se você pudesse viver só de game, e tivesse tomado essa decisão, qual seria a decisão que você tomaria, cara? Pensaria duas vezes não, hein? Dá pra pensar duas vezes não, eu viveria só de game, é isso que eu amo fazer. E o que que falta, obviamente, não sei, se é uma questão só financeira? Apoio. Que tipo de apoio? Financeiro, logístico, todo o apoio. A cena de fighting games tem muito pouco apoio. Porque a gente tem poucos números ainda, eu acho que falta muito televisão pra gente. Falta mídia, falta muito disso. Então, a gente tendo mais mídia, tendo mais alcance, isso daí seria muito importante. Pessoal, essa crençada, a maioria joga Free Fire e FIFA. E eu vi pela hora que a gente começou a assinar lá os autógrafos, Free Fire e FIFA, Free Fire e FIFA. Eu acho que, tendo um jogo com mais simplicidade, tipo, o Project L tá pra lançar esse ano, também eu acho que vai ser um bom jogo pro start da garotada, que vai ser um jogo facilitado. Com os personagens de LoL, inclusive. Então, eu acho que vai ser um bom start pra eles começarem a... Ah, pô, não, vou pegar um joguinho de luta agora, vamos ser felizes, que é muito legal jogar jogo de luta e assistir jogo de luta. E acho que até uma questão de idade, que é também importante pra que essa molecada consiga ter acesso. A gente tava até comentando sobre isso, né? Porque, normalmente, quando a gente vai no jogo de luta, a gente vê sempre aquele mesmo público, né? O pessoal é mais ou menos da minha idade, eu tenho 33 anos, pessoal. Então... Joga desde quando? Pô, eu jogo desde muito cedo. Eu acho que desde 5 anos de idade eu já jogava Mortal Kombat 1 e 2, cara. Tava falando ali com as criancinhas ali, pô, eu jogo Mortal Kombat 1 e 2. Esse atual, não. Mortal Kombat 1, o primeiro Mortal Kombat 1. Então, pô, eu já sou um pouquinho antiguinho nessa cena de fighting games, desde criança. E é legal você falar isso porque, assim como existe você no TEC, a gente tem uma cena de fighting game nacional que é muito forte. Que carece das mesmas questões, né? Toda a cena de fighting games carece da mesma questão. Acho que mereceria aqui outros jogos de fighting games. Com certeza. Não sei nem se eu poderia estar falando isso aqui, mas acho que era legal, né? Aí a gente joga pro universo porque também a gente... Eu gostaria de ver, né? Outras pessoas gostariam, Léo? Claro que eu gostaria! Mas assim, cara, é uma honra poder presenciar isso. Eu torço... A gente vê o movimento da própria comunidade lutando. O próprio Riora é um cara que carrega muito dessa responsabilidade. É um querido, um cara esforçado. O Denner, que é o nerd dos games também. Então eu torço muito pra que esse apoio chegue não só pra você, como pro cenário. E, pô, cara, eu quero viver isso com vocês, ver você participar nesse evento, apresentar mais títulos de vocês e também parabenizar o Rez, que veio pra cá como azarão. Não é nada fácil enfrentar o campeão atual, que era Léo Chaves, agora bicampeão. O Rez jogou demais e merece todo o reconhecimento também. E tem muitos outros pra mostrar cada vez mais que a cena é forte, né? Sim, a nossa cena é muito forte e deu pra ver pelo resultado, né? Que não foi nada fácil e foi... Estou terminando até agora. Calma o coração, então, Léo, pra gente finalizar por aqui, pra todo mundo te assistindo. E deixa registrado agora, já que você tá falando dessa importância, pra sua família, pro pessoal que te apoiou, pra deixar aquele salve registrado aqui pra todo mundo. Salve, galera. Salve, torcida. Salve todo mundo que tá assistindo. Muito obrigado. Mais uma taça que eu tô levando pra casa e tô muito feliz com isso aí. Muito obrigado. Será que dá pra ouvir daqui? Alô, torcida, dá pra bater uma salva de palmas pro Léo? É isso, Léo. Você é o monstro. Obrigado, meu irmão. Parabéns. Black Will, o melhor apresentador do Brasil.